Eita, a tropa aí, a tropa diminuiu, deu uma coitada, porque agora ainda tá plantando, né? Aí, ó, aterrou na vermelha lá, ó, mas esse gado aí, ó, esses cavalos, é foda, né? É o melhor que tem. Vou entrar aqui, vou mostrar pra vocês melhor. Essa égua aqui é campolina, o cavalo atrás dela é manga larga, essa égua é manga larga, esse aqui é uma mula, filha de um jumento pega nosso. Esse é famoso, hein? Esse jumento é famoso, hein? É famoso, essa aqui é outra mula, jumento pega, a égua do lado de lá é uma égua campolina, e aquela é uma égua baia, tinha um cavalo cor de meia aqui, né? Aí, ó, aqui tem qualidade, viu? Aqui é tudo puro sangue, rapaz. Qual que vocês acham mais bonito aí? Pois, aqui é bonito, hein? Rapaz, vou falar pra vocês, esse cavalo aqui é ajeitado, vamos mostrar melhor a ideia. Ele é manga larga? É manga larga. É manga larga. Aí, ó. Tem uma mancha aqui na barriga desse lado, ó. Aí, ó, que cheque. Esse daí é chique, hein? Esse daí é chique, hein? Baixador sem baixa parada. Essa égua aqui é o estrompo, tem até um vídeo aí do... Nós andando nela. Tem um vídeo do jumento cobrindo ela, vocês procurarem, vocês vão achar, viu? Vai achar, viu? Vídeo do jumento cobrindo ela, vídeo, ó. Esse é bom demais. Esse daí já tá mais velho. Essa égua aqui é mãe daquela outra campolina que nós falamos. É, aí, ó. Chique, 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 chique. E uma pampa. Já viram a pampa, já? Ó, e se vocês quiserem, nós põe a venda. Nós põe a venda. Vê aí, quando vocês querem pagar nessa égua aqui, nós vendemos ela pra vocês. Só interessar aí no comentário aí, que nós... Essa aí gira no pé, ninguém tem ela igual. E passa o endereço aí que nós manda pro Brasil inteiro, viu? Que é o Aras aqui, ó. Tem um Aras. Se quiser, nós mostramos os cavalos inteiros depois aí pra vocês. Os cavalos inteiros ficam lá, turma, ó. Lá no topo do morro lá, ó. Lá tem uns 20 cavalos lá. Aí, ó. Vou mostrar mais pra vocês aqui. Lá à volta. Pra vocês terem uma ideia do... Da qualidade. Olha essa mulona aqui, ó. Essa é, rapaz. É tudo cria da casa, hein? Olha. Eu ia falar mula. Eu vi o pé meio rajado ali, ó. Falei, rapaz, é uma mula. É, olha. Ó. E esse cavalão aí? Essa aqui é? Nós tiramos 40 cria desse cavalo. E vendemos pro Brasil inteiro. É cavalo no estado. E registrado. Quatro pés calçada. Tem qualidade aqui mesmo, viu? Não sei se vocês não vão encontrar. Outro melhor aqui no setor do... Maturoso, vocês não terem encontro. E essa mulona aí, gente? É. Ela tá assim, tá feia porque é isso hoje, né? Tem que trabalhar. Trabalhou o dia inteiro, né? Tem que trabalhar. Se não trabalha, fica preguiçoso. E aí não rende. Não rende, não fica em forma. Se vocês quiserem, né? Poder gravar um vídeo aí. Ganhar ração pro gado, pro cavalo, né? Porque quem tem cavalo tem que tratar. Ó, vocês procuram bem. Aí vocês vão encontrar um vídeo aí no ração e não ganham. Pro gado aí, viu? Pro gado. Aí vai ter um pros cavalos que a gente vai gravar. Aí, ó. Chique demais, rapaz. Olha essa égua que linda. Mas é isso aí, turma. Um abraço aí pra vocês. Se quiser mais vídeos, só comenta. Vai estar gravando com força aí. Porque o que é bonito tem que ser mostrado sim. E vamos mostrar. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.